Chega de perder tempo. Até 80% da madeira retirada da Amazônia é ilegal. E isso não é legal. Os caras fazendo a festa. E o que é que nos resta? Perder a biodiversidade pra fazer cadeira e prateleira? É brincadeira. Olha que coisa. Em 5 anos encheram 950 mil caminhões de madeira ilegal. Se ficasse em vila, ela ia de São Paulo a Paris. Ninguém fiscaliza esse trânsito. O governo é parceiro do crime. Crime que compensa porque ninguém pensa. É crime. É crime. E o poder finge que não vê a corrupção. E a guerra sangrenta pelas matas. 448 pessoas mortas. O Brasil é líder mundial em assassinatos a gente que defende a terra e o meio ambiente. É campeão! É campeão! A fiscalização dá a venda, Mané. Você paga e ela coloca uma venda nos olhos. Então, entenda! Entenda! Quem quer fazer a coisa legal tá indo embora. Não dá pra competir com o barato da ilegalidade. Dá sim. Já comigo. Eu te digo. A exploração de madeira pode ser feita com menos impacto ambiental e mais responsabilidade. Vamos rever as autorizações já dadas. Teve fraude, bombas! Temos que rastrear os produtos florestais desde a sua origem. Não vamos abandonar a Amazônia na mão armada dos caras de pau. Pressão neles! Cadê o governo? Deu no pé? Se o nosso tempo é de madeira ilegal, chega de perder tempo. Pressione verde. Aperte o mouse para apertar os candidatos.